Aqui a gente consegue ver o nosso financeiro, né? A parte boa, onde a gente saca o nosso dinheiro, né? Onde a gente realmente recebe aquilo que a gente trabalhou para construir, tá? Então, como foi falado desde o início, a gente tem o nosso saldo em dólar e o nosso saldo em real, tá? Então aqui ele já vem selecionado o dólar, mas se eu quiser visualizar o meu saldo em real, eu troco aqui para real, que ele vai aparecer o meu saldo disponível e o saldo a liberar, tá? Então aqui deixa em dólar em real e eu posso aqui ver o meu histórico de saques, né? Quanto que eu saquei, qual o status, qual a data, como que tá, se já foi pago, se não foi, fica tudo registrado aqui. Aqui eu posso cadastrar minhas contas bancárias, essa conta aqui não tem identidade verificada, então ainda não consegue cadastrar a conta bancária, tá? Mas primeiro você precisa verificar sua identidade aqui em identidade, tá? Então você clica aqui em iniciar verificação, você vai ser redirecionado para o nosso sistema de verificação de identidade, você vai verificar ali, vai tirar sua selfie, mostrar seu documento e tudo mais. Verificou, você pode vir aqui e cadastrar a sua conta bancária, tá? Cadastrar a conta bancária aqui você já pode estar efetuando os seus saques, tá? Aqui infelizmente eu não vou conseguir estar mostrando aqui que essa conta realmente não tem identidade confirmada, tá? Beleza, aqui em taxas e prazos a gente consegue ver o nosso prazo de recebimento, quanto que tá sendo cobrado de taxa para a minha conta, quanto que fica para a plataforma, né? Que a gente precisa descontar e aí você consegue ver quais taxas que estão sendo aplicadas. Então bem simples, vem aqui, confirmou sua identidade, cadastrou sua conta bancária, clica aqui em efetuar saque e saque seu dinheiro, no mesmo dia vai estar a sua conta bancária.